Quem gostou da surpresa da piscina? Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje tá muito legal É um vídeo que a gente preparou com muito amor e carinho E a Jéssica Então antes de assistir o meu, vocês tem que assistir a preparação Que tá lá no canal da Jéssica Mas eu vou mostrar um pouco pra vocês que a Jéssica não chega E a gente já vai pra parte normal do vídeo A gente resolveu comprar um monte de boia Olha que legal, gente Olha essa boia Ela é gigantesca Aí eu tenho esse flamingo gigante Tem um flamingo pequeno, tem mais aquela amarela Tem essa melancia que como eu enchi ela ontem à noite Ela tá com algum furinho Ela tá esvaziando já E aí nós temos uma princesa Que roupa que é essa, Bela? Conta, pessoal, quem é esse? Nicônio E aqui estão as roupas da Mel e da Anne Agora pra continuar a ver Há uma preparação da surpresa Vai lá pro canal da Jéssica Que agora a gente vai começar a mostrar A reação das meninas com essa surpresa Bom, agora eu e a Jéssica a gente preparou A surpresa pras meninas E a gente vai agora chamá-las pra ver a surpresa Meus filhos, em todas as surpresas que eu fiz Jamais tiveram uma reação boa Não, nunca? Na hora, pá Sempre uma agia Eu acho que eles ficam sem graça E aí acabam fazendo cara de... E as suas gostam da surpresa? As minhas, elas não entendem muito, né? Ainda, vamos ver Ah, ai, no chinelo Elas ficam... Mas acho que elas não gostaram Elas guardaram pra cima Vamos ver O Raita tava com elas lá em cima sozinho E aí agora ele vai descer E a gente vai trazer todos pra cá E aí, no chinelo Ai, que cheia Vamos ver uma surpresa? Vamos Olha as três, Edith, que lindas Vamos lá Agora vai ser a surpresa E dá a mão pra ela Vai pra lá Vem, vamos lá as três Dá a mão, mãe Dá a mão, mãe Morre, vai ter surpresa Bela, você vai gostar, será? Peraí, bebê Peraí, bebê Bela, você vai gostar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Joga, joga, joga. Vai, joga na barriguinha da pediaga na tia. Ai! Que demais! E aí 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 Olha que beleza que eu tô aqui sozinha Tá adorando. Tá adorando. Vem aqui, neném. Pula mais. Maião. Red Balloon. Pula aqui no rainbow. Pula aqui dentro. Vai lá. Fala assim, oi pessoal. Oi, pessoal. Do canal da Tata. Tá adorando o Cacá. Tá adorando o Cacá. Tudo bem? Tá adorando o Cacá. Beleza? Beleza. Joga agora na tia, joga. Quer ir no seu piu-piu também? Essa aí. Olha onde eu tô, bebê. Vem com a mamãe. Não, tia. Ótimo, vem com a mamãe, né, Ani? Ah, tá. Vem, Ani. Vem com a tia. Vem, Mel. Vem, Mel. Vem, Mel. Ai, agora tá rolando um sorvete aqui. Quem gostou da surpresa da piscina? Quem gostou muito? Quem quer mais surpresa? Então dá tchau, pessoal, aqui. Vem, senta ali, Mel. Dá um abraço a todo mundo. Dá um abraço, amiga. Ai, que lindo. Dá um abraço a você, Nobela. Ah, beijinho. Cadê o beijinho? Olha lá. Ai, que delícia. Vai, de novo. Será que tem de novo? Tá bom esse sorvete? Tá bom. E vocês, tem sorvete? Meu beijo. Gente, olha que beleza esse sorvete, sensação. Molhada. Nossa. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso sorvete. Falei, estamos de boa aqui. Você gostou da surpresa? A porfeita. Você gostou? O que você achou? O que você achou das boias? A boias. Foi boa? Sim. Qual o nome da sua irmã? Mamãe. A da mana. Qual o que chama a mana? Mana. Não é Mel? Mel. E o seu nome? Mãe. E a sua mãe? Mãe. Sua mãe é Jéssica. Checa. 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 Qual o nome da mamãe, Mel? Ai. Ai? 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 E... E... Tchau. Tchau.